A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já faz algum tempo que não vês aqui? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que é que estás envergonhada? Tola Eu... Eu não sou... Tola A ANABI A ANABI Ah sim, é isso Te fazes isso muitas vezes Esses olhos, esse olhar Ela está amedrontada E assustada Mas ainda assim olha pra mim diretamente Ela é tão bonita E dá-me vontade de a foder Eu sei até onde a minha mente vai Porque sou um homem E isso deixa-me enrojado E triste Mugi Vamos? Sinceramente Até eu tenho certas coisas Que quero manter afastadas do mundo Eu ainda... Não lhe dei a minha resposta Pois não? Não! Ai que chato, não me fossas dizê-lo Bom... Sabe... Eu... Ouve... Nós ainda não nos conhecemos bem um ao outro Oh... Hoje foi outro fracasso E eu estava a pensar se nós não... Bem... Outro dia chato Professor Canei... Está livre hoje à noite? Chato, 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 chato Mas... Mas o que é que eu posso fazer? Francamente... Pode ao menos esforçar-se mais, não? Hã? 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 Ah... Referço um dos seus alunos? Hã? Nada disso! Hã? A-ã? Bepido demasiado porque estava chateada A comer-te... Não queria nada ter bebido tanto A culpa é dele, porque ele é um chato. Tu não vais mesmo beber? Não, eu não me dou bem com o álcool. Eu desde o princípio que sabia que ele era um chato. Mas ele conseguiu ser ainda mais chato que eu estava à espera. Ai, opa, eu odeio mesmo pessoas chatas. Espera, por favor. Ainda não me deste uma resposta. A resposta? Sim, por isso... gostarias de... Estás bem? Graças a Deus que estás bem, Ana. Ah! Peço desculpa. Disse por dizê-lo. É o hábito. Oh, bolas, porquê que isto tinha de acontecer agora? É a minha deixa. Este dia chato... Talvez tenha começado a ficar interessante. Um espão? Mugi? Ai! Pare, idiota! O que foi? Qual é o problema? Sabe com alguém que tu... Não queres que vejas os meus pães em ti? Não é isso. Mas já que é assim... Hoje vamos até o fim. Espera aí, isso vai contra as regras. Não foi isso que nós combinámos. Cá está ela. Esta estérica, instável e imprudente e egocêntrica menção. Não consigo lidar com isto. Sério. Não fui a cabeça a um motel? Ah, não. Vejamos. Ah, pois é. Concordei em ir ver o horizonte porque fiquei com pena de ele. Esta é a minha paisagem especial. E é claro que acabámos aqui. Estás certa em relação a isto? Ah, a pedir permissão? Numa altura destas? Sinceramente, que caralho de vez nele, Ana? Ouve. A Yasuraoka da Turma C é muito fofa, não é? Vocês parecem bem próximos. A Ana... A menina Yasuraoka cresceu no mesmo bairro que eu. Somos como irmãos. Se deem a entender algum tipo de tratamento especial a ela... Ah, não. Nada disso. É que pode parecer estranho da minha parte. Eu sentir ciúmes dela e assim. Ah! Que fácil. Ai! Espera! Espera! Está a morrer! Para! 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 O que estás a fazer? O teu corpo... Está gelado. Não quero que fiques doente. Porquê que não podemos fazê-lo? Ah? Como assim porquê? Simplesmente tu não me amas de verdade, não é? Então pronto! Eu amo-te! Como assim então pronto? Tens assim tanta vontade de o fazer? Passa-se alguma coisa contigo? Ei! Queres começar a namorar agora à sério? Vou embora. Então, espera! O que foi? Tu ainda és virgem? Agora vou-me embora. Odeio. Odeio ficar sozinha. Odeio. Faz-me sentir vazia. Queria tanto dormir com alguém. Francamente. O quão fraca me tornei. Ontem à noite, eu e o professor Kanai? Fodemos. Música... Per понимonneria. Música Amém. Amém.